Oi, gente! Bom, saiu aí um pequeno teaser da sétima temporada de Outlander e eu vim aqui fazer um react e comentar um pouco o que eu achei desse teaser, desse pequeno... assim, não dá pra falar muita coisa porque, assim, 40 segundos de trailer, de teaser. É um teaserzinho mesmo. Então, assim, hoje eu vim fazer um react com vocês sobre esse teaser e ver o que nos aguarda aí pra essa próxima temporada. Lembrando vocês que aqui no canal rola análise de episódio, react e livro versus série. Então, se você gosta de conteúdo sobre Outlander, aqui no canal tem uma playlist inteira, cheia, lotada de vídeos sobre Outlander, da série, do livro. Então, vai lá dar uma olhadinha que eu acho que se você gosta de Outlander, você vai gostar desse conteúdo, porque tá, assim, lotado. Então, bora se inscrever no canal, curtir o vídeo, me seguir nas redes sociais, todo esse Patrick Rocha PR, e bora assistir esse teaser. Eu não sei o que tá acontecendo. Ah, o incêndio. O incêndio. O incêndio. Ah, tá. Ah, tá. Eu sei que sonho é esse. Eu sei, sim. Lembrei. Ah, que fofo. Ah, o brilho. Mortis is coming. Amada. Ele fica tão bonitinho de cabelo cortado, o Roger. Mas eu também gosto dele, assim, barbudo. Eu acho mais, sabe? Eu gosto dele, barbudo. Ah, o navio. Eu tô chegando nessa parte no livro. Ih, é que a pedra azul ali, eu acho que ainda não cheguei nela, não. Não lembro. Olha aí, gente. Se a Claire não sofrer um atentado contra a vida dela, não é a Outlander. Toda temporada tem que ter um atentado contra a vida da Claire. O verão de... O verão lá é o quê? Julho, julho. Deve ser julho, agosto, setembro. Será que ela vai estrear em setembro? Ai, bom, que dá tempo de eu terminar de ler meu livro. Então, meu povo, esse foi o teaser. Tem muita coisa ali que eu reconheço. Porque, assim, eu li o livro 6 já tem muito tempo. Já tem muito tempo que eu li o livro 6, que foi antes. Bem antes. Foi o quê? Acho que 2021. Não, 21 eu terminei ele. Ou foi 20? Acho que foi 2020 que eu li o livro 6. Eu acho. Então, assim, tem muita coisa que eu não lembro. Por quê? Porque a temporada 6, ela foi reduzida. Então, o desfecho do livro 6 vai ser agora no começo da sétima temporada, né? Que, se não me engano, a sétima temporada vai até ter, acho que 16 episódios. Pra jogar os episódios que faltaram na sexta, vai ficar aqui na sétima, né? O que eu acho justo, porque grande parte do grande conflito mesmo da série foi cortada, né? Da temporada. Então, assim, tem muita coisa ali que eu sei do que se trata. Que eu tenho que puxar da memória aqui. Mas, muita coisa ali eu ainda não sei. Por quê? Eu comecei a ler o livro 7 faz pouco tempo. Então, olha aqui. Eu tô cento e pouquinhas páginas do livro 7. Então, eu não sei muita coisa que tá acontecendo ali. Porque são só imagens. E a fala em si do Jamie, eu lembro do que se trata. Eu lembro do que é essa fala. Agora, as imagens em si, cortando, uma ou outra, eu sei identificar o que se trata. Agora, no grande geral, eu não vou saber. Porque não tem um contexto ali, né? É o Ian no meio do campo. A Claire olhando pra tela. Então, assim, não dá pra diferenciar o que se trata essas imagens. Quando sair o trailer de verdade, a gente volta, faz o react. Análise do react, análise do trailer e tudo mais. Agora, outra coisa, meu povo. Como eu tô lendo o livro 7 de Outlander, vai ter vlog de leitura aqui no canal. Análise do... a resenha do livro. E também aqui no canal rola muito conteúdo sobre Outlander. Então, se você gosta da série, tem muitos vídeos aqui sobre a série, sabe? Tem vídeos sobre... explicando contextos. Tem vídeo falando sobre personagens. Então, assim, vai dar uma olhadinha aqui no canal. Tem uma playlist que eu vou deixar aqui na descrição. Que vocês vão encontrar os vídeos sobre Outlander. Que tem, assim, vários. E no mais é isso, né, meu povo? Então, essa aqui, esse foi o meu react do teaser. Não tem muito o que falar, porque o vídeo é bem curtinho. É bem pequenininho mesmo. Mas é o que deu pra pescar aqui. Eu não vou falar do que se trata certas cenas que eu sei quais são. Mas, no geral, é isso, meu povo. Então, bora se inscrever no canal. Curtir o vídeo. Me seguir nas redes sociais. Todas Patrick Rocha PR. Compartilha esse vídeo com seus amigos que gostam de Outlander. E vai dar uma olhadinha na playlist que tá assim, ó. De vídeo de Outlander. Então, até o próximo vídeo, meu povo. Beijão. Tchauzinho.